O dinheiro tem dinheiro, quem tem terra e a renda, o patrocínio também ganha dinheiro. O dinheiro, o dinheiro. Ah, é um desprecente. Ah, ele se vê que está. Está subindo. Olha. rapidinho, rapidinho escurece, não é melhor levantar o sol, a gente não escureceu mas está caindo muito temporal em cada um pode ser, esse horário é tão bom agora nossa, meu sonho foi lixo eu vou te adotar o sol, foi lixo Vamos lá. 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 Aí a gente assiste para o Oeste, o povo atravessando o Rio e ver isso. Haha Tinha que virou o carrinho com ar-condicionado, se não machu carroça lá Oi? Nesse carrinho com ar-condicionado, ficando no bolo, que a gente forra no carroça, vou começar o rio Eu vou ter que ficar, viu aquele povo lá da minha companhia? A gente está fazendo um pedaço, não dá para melhor funcionar, se não vai te botar o vidro. A gente está fazendo um pedaço, não dá para melhor funcionar. A gente está fazendo um pedaço, não dá para melhor funcionar, não dá para melhor funcionar. A gente está fazendo um pedaço, não dá para melhor funcionar. Vamos lá. Olha que horário de chuva tem que pegar tudo. É um pedaço, não dá para melhor funcionar, não dá para melhor funcionar. A gente está fazendo um pedaço, não dá para melhor funcionar. A gente está fazendo um pedaço, não dá para melhor funcionar. A gente está fazendo um pedaço. A gente está fazendo um pedaço, não dá para melhor funcionar. A gente está fazendo um pedaço, não dá para melhor funcionar. A gente está fazendo um pedaço, não dá para melhor funcionar. A gente está fazendo um pedaço. A gente está mostrando um pedaço, não dá para melhor funcionar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.